O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloca uma ação no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, diz Jesus aos chefes dos fariseus que tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convideis teus amigos, teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu sereis feliz, porque eles não poderão retribuir e tu receberás a recompensa na ressurreição do justo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor fala um pouco para nós sobre caridade, ou seja, fazer o bem ao próximo. E quando nós falamos caridade, é olhar o outro como filho de Deus, como meu irmão, como aquele que tem o direito de ser respeitado, ser valorizado. E aqui o Senhor coloca pessoas que na época eram rejeitadas, eram deixadas de lado pela sociedade. Ninguém dava valor a eles. valia menos do que um animal. Apesar que hoje tem muita gente que coloca o animal à frente do ser humano. Esquece que ele é um semelhante seu. Os cursos, os aleijados, os cegos, os pobres. Eram pessoas que, perante a sociedade, não valiam nada. O Senhor falou assim, convida eles para a sua festa. Ou seja, usa de misericórdia para com eles. Então, nós, quando nós devemos caminhar, nós devemos ajudar, pensando que é o meu irmão, aquele que está do meu lado. Porque a caridade, ao auxiliar o irmão, ela não deve ser feita simplesmente por uma obrigação, mas por amor a Cristo. Agir como Cristo. A caridade, além de apagar milhões de pecados, ou seja, ajudar a me santificar, vai ajudar que o meu irmão possa crescer, possa amadurecer, possa desenvolver, possa ter uma condição de vida digna. E caridade tem várias formas de caridade. Muitas vezes é mais fácil você ir lá e dar uma ajuda material para a pessoa. Até dinheiro. O dinheiro, ah, não há caridade. Talvez, muitas vezes, é só tirar um peso de consciência. Mas caridade, talvez, é escutar. Talvez, é aconselhar. Talvez, estar próximo. Talvez, é sentar com uma pessoa. Caridade é tentar ajudar, talvez, que ela possa sair do fundo do poço e começar a caminhar sozinha. Isso é caridade. E caridade a gente não faz para ganhar nada em troca. A gente faz para... Porque o outro é Cristo. E, nessa época, eles tinham muito presente isso. Fazer caridade para tirar vantagem política, crescer, dizer que ele é o melhor. Então, no meio do fariseu, que era o chefe ali da lei, seja espiritual, ele era os que tinham a maior autoridade perante o povo. Porque aquela pessoa era boa. Não é essa que o Senhor quer de nós. Hoje, nós vemos muito nas redes sociais. Quem nunca viu? A pessoa diz que está fazendo ajuda e está lá filmando a outra. Filma dando dinheiro, filmou ajudando, daí posto nas redes sociais. Isso é caridade? Não é caridade. Isso é humilhação. Isso é olhar os outros como degrau para ganhar alguma coisa em troca. Isso não é caridade. Caridade é ajudar, muitas vezes, ficar em silêncio. Muitas vezes, ajudar que ela possa sair daquela situação. Para que ela possa desenvolver. E a igreja é muito claro isso. Você não vê nenhuma obra social da igreja. A igreja falando o que ela faz. Mas ela tem várias obras sociais em todas as ramificações dela. Mas ela não fica falando. Porque não tem necessidade disso. Então, que nós possamos aplicar caridade para com os outros. E por que eu vou usar de caridade? De amor? De misericórdia? Porque ele foi misericordioso conosco. Se ele tivesse usado a lei para conosco, ele não ia ficar na cruz. Ele é o maior exemplo de caridade, de amor para conosco. Se ele fosse aplicar a lei, nós estaríamos condenados. Porque nós infligimos. Nós somos orgulhosos. Nós, humanidade, para com Deus. E Deus não olha com a misericórdia. Eu sempre disse, eu sempre olho assim que Deus aplica a mão da misericórdia, da caridade. E ele vem por nós. Então, quando nós fizemos o bem para alguém, deve ser olhando para ele. Ele foi misericordioso para conosco. Então, eu devo ser para o meu irmão. Quanto é certeza, a caridade que você fazer com amor, sem soberba, sem querer aparecer, vai te levar para o céu. Vai te livrar, talvez, até do purgatório. Por amor a Deus. Então, nós possamos ser mais abertos. E assim, nós não somos apegados ao mundo. como diz o evangelho de ontem. As bem-aventuranças, bem-aventurados pobres. Aquele pobre, não é o pobre material, mas é o pobre que não é apegado às coisas do mundo, mas usa as coisas do mundo para chegar a Deus. Aquele que tem Deus como princípio da sua vida. Que o Senhor nos permita crescer em intimidade com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.